Melhor que entrar com o pé direito, é entrar com os dois pés na areia. Vem aí o Beachway Riviera, no Aquiraz Riviera. Condomínio fechado, de frente para o mar. Pé na areia, com facilidade de acesso direto à praia. E ainda uma localização privilegiada, com valor acessível. Plantas Garden, três blocos, edificação com térreo e três pavimentos. Tudo perfeito, inclusive juridicamente. Aproveite uma área de lazer completa, dentro e fora do apartamento. No Beachway Riviera, sua vida pode ter muito mais tempero. E tempero com água salgada.